Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Nós queremos hoje encerrar todo esse trabalho e o trabalho que me refiro é sobre moléculas, estrutura de molécula, polaridade, forças intermoleculares, trazendo em cena a nada mais nada menos do que a última prova do Enem, aplicada no dia 5 de novembro, útil para 2017. A prova de 2018, que será aplicada em novembro desse ano, vai seguir a mesma cantiga. Qual é a cantiga? Valorizar as coisas práticas do dia a dia, aonde o nosso assunto é sobremaneira importante. Trazendo também a necessidade de saber trabalhar com fator unitário. Que tem gente que se recusa a querer aprender. Faz sentido não querer aprender uma coisa como fator unitário para substituir regra de 3 e os cálculos em soluções? Não faz sentido. Então, meu querido, te chamo aqui comigo. Claro que tu vai fazer a prova do Enem e vai se dar muito bem. Além dos assuntos práticos, é tudo uma questão de interpretar o texto. Saber o que está lendo. No próprio texto, tem o que você precisa para resolver a questão. Vamos, então, verificar a quantidade de questões sobre o mesmo assunto. As questões 52, a questão 48 e a questão 50, todos da prova branca, versão branca da prova do Enem, tratam do mesmo assunto, qual seja o assunto de forças intermoleculares. Para que você se dê bem, vamos, então, dar uma repetida. E peço que você olhe, lá nas aulas anteriores, a aula 224. A aula 224 vai fazer, tintim por tintim, todas as questões do Enem de novembro passado. Vamos trazer uma só, vamos repeti-la pela importância que ela tem. Veja como é uma questão de interpretar o texto. Lipofilia mede o grau de afimidade que a substância tem com ambientes apolares. Interpretou? Interpretou o que significa estar afim? Então, lipofilia é afim de substância apolar. É uma dedução óbvia que você está fazendo. Substância apolar vai dar, vai ser chamada de hipofilia. Bom, existe uma maneira de medir isso, que é o grau de partição, que vamos deixar sem analisar, porque não é necessário. Então, lá vem o Enem 2017, do dia 5 de novembro, trazendo essa questão. É uma estrutura complexa, onde tu tens quatro anéis carbônicos. Quatro anéis do carbono, sendo que nenhum deles é aromático, porque não tem três duplas alternando com o simples. São três hexágonos, um deles insaturado, e um pentágono, completamente saturado. O homo não tem nada que interrompa a sequência, sendo que o primeiro anel, que é um anel alicíclico, não é aromático, ele é insaturado e apresenta uma ramificação, que caracteriza o grupo cetona. É C dupla O, fora da cadeia o oxigênio. Obviamente, toda vez que aparece o oxigênio, tu sabe, ele é um dos campeões da eletronegatividade. Só perde para o flúor, que puxa o eletro com 4.0. Ele puxa o eletro com 3.5. Então, aquela ponta é polarizada. Ótimo. Apresenta esse CH3, e curiosamente, a cunha está completa. Então, é uma forma de pedir para você imaginar como essa molécula é espacialmente. Quando a linha é cheia, completa, é o plano da lousa. Quando a cunha é cheia, o CH3, no caso, o metil, está para frente, está aquém do plano da lousa. E se tivesse uma cunha achureada, o composto, o átomo que está ligado ao anel, que eu estou mostrando, se estiver achureado, está do lado de trás do plano, que é esta lousa. Muito bem. E agora, então, vem o grande porquê dessa questão. Está mostrando aqui um X. Todo X é incógnito. Quem será o X? Se o X for OH, OH, meu querido, OH, pronto, feita a festa. A eletronegatividade do O, e faz com que ele tenha um centro elétrico negativo, e o H automaticamente positivo. Se no lugar do X eu tiver o OH, que vai dar a função química álcool. Por que álcool? Porque esse OH estará ligado a carbono de simples ligações. É carbono SP3. Então, é um álcool. A testosterona, que deve ser analisada, principalmente depois de uma certa idade, pode haver falta dessa testosterona. Se o exame de sangue acusar baixa testosterona, seu médico certamente vai recomendar, como um complemento alimentar, a presença de testosterona. Jamais tomar viagra da vida, porque eles têm muitas substâncias, muitas delas aromáticas, e só vão complicar. Resolve o problema e mata de infarto. Não resolve. O que resolve é o nível acertado de testosterona. Bom, se, porém, o H, o X, for substituído por H, claro, o H não vai trazer polaridade na molécula. É um composto não sei quem. E, se o X for substituído por metil, é um composto chamado de 2 na questão. Então, vamos ao texto. Em relação ao coeficiente de partição, tu vai jogar toalha, porque não entendeu esse palavrão, joga esse palavrão, ele, para escanteio. Não te interessa. Simplesmente, você está pensando em que lipofilia é alguém que seja afim de substância de parte apolar. Bem claro. O lipofílico gosta de apolar. Veja a aula passada. Bom, então, em relação ao tal coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são maiores ou menores do que a testosterona. Então, vamos analisar a testosterona, um hormônio masculino. Esse hormônio masculino, testosterona, ele é, bem claro, ele é polar na extremidade cetônica e é extremamente polar na sua extremidade alcoólica. E o resto? O que o resto é? É completamente apolar. Por que é completamente apolar e muito apolar? Porque é uma estrutura feita de quatro anéis carbônicos. Bom, é apolar porque não apresenta oxigênio. Siga o conselho do velho mestre. Onde tem oxigênio, tem polaridade. Onde tem nitrogênio, tem polaridade. Mas, essencialmente, a presença do O. Bom, se a testosterona é tudo isso lipofílica, tudo isso em azul é lipofílica. Por quê? Porque tem afinidade com substâncias apolares. Por quê? Eu já te expliquei. Porque as partes apolares são cadeias carbônicas, abertas ou fechadas, como no nosso caso, que fazem por onde encaixar estruturas. Quando tu joga o soluto dentro do solvente, quando é que dissolve? Você sabe a velha regra, que todo mundo sabe. Polar dissolve em polar. Se você joga uma substância polar, se dissolve em quem é polar. Se você joga uma substância apolar, aonde que vai se dissolver? Em quem for semelhante a polar. Por quê? Os compostos polares se dão bem? Porque o polar que você joga vai grudar no apolar, que é o solvente. Por que o apolar se dá bem em apolar? Porque o apolar se integra, as estruturas se encaixam, porque são compostos que não apresentam polos. Então, eles não grudam, eles encaixam. Percebam, portanto, que a testosterona é muito lipofílica, muito apolar, muito lipofílica. Mas tem dois pontos apolares. Perdão, dois pontos polares. Então, essas pontas se dissolvem na água. E essa parte central não dissolve na água, mas dissolve em alguém que for semelhante a ela. Se, porém, eu tirar o OH, que é a parte mais polar que a testosterona possa ter. Aliás, por isso que a testosterona dissolve na água, pela sua parte polar que ela tem. Se eu tirar este OH na posição X, vai manter a parte polar, que é pouquinha. Se eu tirar o OH e colocar um H, eu acabo com a polaridade dela. Se eu colocar um CH3, eu acabo com a polaridade dela. Então, substituir o hidróxido, o OH, por H ou por CH3, faz com que ela seja mais lipofílica. Por quê? Porque eu estou tirando, veja, se eu tirar esta parte, o que ela é essencialmente? Ela é essencialmente apolar. Substituir o X por H ou o X por CH3, faz com que a apolaridade dela se acentue. Então, estes dois compostos, o 1 e o 2, não se dissolvem na água, porque esta ponta é muito pequenininha, dissolve um pouquinho só. Agora, este composto 1 e este composto 2 vão dissolver muito a OH no querosene, na gasolina, em quem for apolar. Então, a pergunta, em relação ao coeficiente de partição, quer dizer, a maneira de medir a lipofilia, em relação à testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 serão, este será acentuadamente apolar, perdendo o OH, e este será acentuadamente apolar, perdendo o OH. Portanto, os dois serão maiores do que a testosterona. A lipofilia é maior. A lipofilia destes dois compostos é maior do que a lipofilia da testosterona. Legal? Muito bem. Vamos ver em seguida o que acontece quando o petróleo cai no mar. E vamos entender o que estive vendo ontem no Globo News, a invasão de espuma de sabão numa determinada cidade no interior de São Paulo. as bolhas de sabão no Rio Tietê. É tudo uma questão de lipofilia e hidrofilia que vamos insistir na próxima aula. Tote ao seu dispor. Tote ao seu dispo. Tote ao seu dispo. Obrigado.